Gente, eu tento tanto usar esse cabelo no meio, mas não sei, eu não sei, me acho um pouco estranha. Queria, mas sei lá, vou gravar assim mesmo. Que linda, tá linda, linda. Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer o tipo de vídeo que vocês mais gostam de assistir, que é o vídeo de comprinhas da 25 de março. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários lançamentos aí que estão bombando na 25 de março. Lançamentos esses, gente, que chega e mal chega, já vende e some, entendeu? Então eu vim mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. E já vai deixando aqui nos comentários se vocês quiserem resenha ou algum vídeo de algum produto, tá bom? Então bora lá. Bom, gente, as duas sacolinhas aqui são diferentes, mas tudo que eu comprei foi na Fifi, tá? Então eu vou começar por essa sacolinha aqui branca. Eu comprei essa paleta aqui, ó, da Pop, que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aí pra vocês. Na verdade não foi bem uma resenha, tá? Foi um vídeo testando, então eu não consegui testar todas as cores que tem nessa paleta. Mas é uma paleta com cores muito lindas. Eu gostei bastante, assim, da gama de cores dela, enfim. Pra vocês verem o desempenho dessa paleta, assistam o vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Quem me segue no Instagram já sabe, né, o que eu achei dessa paleta, enfim. E o valor dessa paleta aqui foi R$8,99, certo? Agora eu vou pra essa outra sacola aqui, ó, da Fifi, que tem vários lançamentos. Vou começar mostrando as coisas que não são lançamentos, tá? Eu comprei essa máscara Trópico aqui, ó, que é a verdinha da Ruby Rose, porque ela é muito maravilhosa. Mas na verdade essa daqui eu não comprei pra mim, eu comprei pra uma amiga. A máscara de cílios da Ruby Rose foi R$8,50. Aproveitei que eu tava por lá e aí eu comprei essas prisilinhas de cabelo. E essas prisilinhas aqui de cabelo custou R$2,55. Vem 12 prisilinhas de cabelo e eu gosto muito dessas pretas, sabe? Eu até prefiro um pouquinho menor do que essa, mas não tinha lá. Então eu comprei essa daqui, porque é aquela que é bem grandona, sabe? Não consigo, não gosto de usar. Bom, gente, agora só tem lançamentos aqui. Eu vou começar falando pra vocês desse potencializador de sombras da Mahave. É dessa linha Joker, tá vendo? O meu tá lacrado ainda, né? Não sei como que ele funciona e tudo mais, mas eu fiquei bem curiosa. Então eu comprei pra testar. O potencializador de sombras foi R$4,99. Comprei também a Bruma fixadora da Ruby Rose, que é super lançamento. Eu optei pela Soft Matte, né? Porque a minha pele é oleosa e tudo mais. Então, gente, eu sempre procuro coisas que vão deixar a minha pele mate. Fixa, hidrata, tonifica e matifica. Nossa, gente! Eu achei que o produto era mais ou menos o tamanho dessa caixa, só que é bem, bem, bem fininho, ó. E aqui dentro tem um compartimento menor, tá vendo? E a Bruma vem aqui dentro, do compartimento menor. Dava pra caixa ser menor, entendeu? Enfim, 120ml. A embalagem é bem bonita, olha. Nunca testei, não sei o cheiro. Não sei nada. O cheiro é bem gostoso. Eu já vi muita gente falando do cheiro dessa Bruma. De fato, é bem gostoso. Nunca usei no rosto. Quem sabe aí numa maquiagem eu trago aí um vídeo testando alguns produtos pra vocês. E eu paguei R$13,99 nessa Bruma fixadora. Ainda nos lançamentos da Ruby Rose, eu comprei esse pó aqui, ó, que é o Bright. A Ruby Rose lançou duas versões de pós soltos, a versão mate e a versão bright. Eu achei, gente, que eu tinha pego a versão mate, justamente porque eu amo coisas mate. Mas, não sei se no dia que eu comprei não tinha a cor 1 do mate, aí eu peguei a cor 1 do bright. Não sei, gente, mas já vi muita gente falando que a cor 1 é um pouco escura. Não é aquele tom pra você iluminar aqui essa área, tudo mais. Não sei, gente. Vou testar. Como eu falei pra vocês, o meu é a cor 1. E esse pózinho aqui, Bright, da Ruby Rose, foi R$8,99. Bom, gente, ainda dos lançamentos da Mahave, olha só. Eu comprei três pó da noiva, três versões, três cores, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, elas já estão meio abertinhas, mas eu não usei em mim esse pó da noiva. Eu maquiei uma noiva e aí eu falei, ah, vou usar, né, pó da noiva, vou usar na noiva e tudo mais. E aí eu abri pra poder usar nela, mas eu nunca usei em mim. Mas eu achei o brilho incrível, assim, na pele da noiva, sabe, sensacional. Vou começar mostrando a cor branco véu. Eu achei muito bonito esse produto, assim, a embalagem, enfim. Aqui na tampa eu achei super legal que o brilho, ele muda, tá vendo? Aqui ele tá prata e conforme as outras cores, troca, assim, o brilho, sabe? Por exemplo, esse, ele não tem brilho, tá vendo? Ele é meio lilásinho escrito. E esse daqui já é no prata. Aí dá esse reflexo. Enfim, gente, vem bastante produto. O produto vem em 2,5 gramas e é muito lindo, sério. Ele vem assim no potinho. Olha isso, gente. Fala sério se não é a coisa mais linda. Vou passar aqui pra vocês verem. Eu achei, gente, de um brilho, assim... Ele é tão fininho, tão fininho. Vocês querem saber, ó? Eu tenho aqui uns brilhos, assim, da Candice Berenice, que eu sou apaixonadíssima. É o meu xodó. Porque ele é exatamente assim, super fininho, super maravilhoso. E esse aqui da Mahave me lembrou muito o brilhinho que eu tenho da Candice Berenice. Então eu fiquei muito apaixonada, né, gente? Porque Mahave é mais barato do que Candice Berenice, né? Agora eu vou mostrar pra vocês esse daqui, ó. Esse é o Dama de Honra. Ó, quando a gente abre assim também. É extremamente fininho. E esse daqui foi o que mais me apaixonou nesse produto, gente. Sério. Esse daqui, ele tem um brilho rosado. Ai, gente, muito sensacional. Eu achei lindo. E agora, por último, eu vou mostrar pra vocês esse daqui, que é o Mãe da Noiva. Ele tem o brilho dourado aqui na tampa. E ele também é dourado. Esse daqui, ó, nem abri. Tô abrindo agora com vocês. Ele vem com um lacre aqui, ó. E aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha isso. É muita perfeição. É muito lindo. Meu pai do céu. Esse dourado aqui é muito lindo. Vou passar aqui. Ai, meu Deus. É muito lindo, gente, esse dourado. Sério, vou dar um zoom pra vocês verem. Olha isso. Olha esse dourado. Eu tô muito chocada. Eu não tô pouco chocada, não. Esse aqui, que é o mais lilás, tá vendo? Ele é meio rosado, meio lilás, enfim, meio furta-cor. Esse aqui do meio. Ele é o Dama de Honra. Ele tem esses brilhinhos, mas ele é um pouco mais sutil, tá vendo? Agora, esse dourado, gente, o mãe da noiva, é simplesmente... O que que é isso? Alguém me explica o que que é isso? E esse aqui da ponta, ele também tem um brilho bem bonito. É o branco véu. Mas ele é um pouco mais discreto, sabe? Ele tem um fundinho de cor mais branquinho e tem os seus brilhinhos. Mas nada, nada, nada se compara a esse dourado. Porque ele tem o fundo dourado, mas ele é extremamente carregado de brilho. Então, meu amor, se você gosta de brilho, já te adianto. Compra o mãe da noiva. Gente, eu tô muito impactada com esses produtos aqui, lançamento da Mahave. Se eu não me engano, ao todo, são cinco cores. E eu paguei R$12,99 em cada pó da noiva da Mahave. Aproveitei que eu tava por lá, gente, na Fifi, e peguei esse corretivo aqui em pastinha da Queen. Ele foi R$2,50. E eu comprei porque eu tenho um outro aqui da Mislari que eu gosto muito. Aí eu comprei pra testar esse daqui, porque ele é muito baratinho, R$2,50. Então, eu peguei na cor 1. Confesso que eu tô achando um pouquinho escuro pra ser a cor 1, mas pode ser que dê certo, enfim. E agora, gente, pra finalizar... Claro, né, meus amores? Quase caiu. Claro, né, meus amores, que eu ia comprar essas palhetinhas maravilhosas, lançamento da Ruby Rose. Quem me acompanha no Instagram aí sabe que eu amo coisa colorida. Então, quando eu vi esse lançamento aqui, eu fiquei louca atrás. Eu só não comprei de cara no site da Ruby Rose, porque é mais caro. Então, eu esperei chegar na R$25. E aí, eu comprei a versão Magic, que é essa versão aqui, ó, em tons de roxo. Comprei a versão Ruby, que é nesses tons mais avermelhados. E comprei também a versão Rainbow, que é toda colorida. Claro, gente, que foi a que eu mais gostei. Eu estou muito ansiosa pra testar esses produtos. E mais ansiosa ainda pra testar esses lançamentos aqui, essas palhetinhas de sombras da Ruby Rose. E, gente, já andei comprando outras. Vai entrar em outro vídeo de comprinhas aí pra vocês verem. Estou muito apaixonada, muito feliz em ter conseguido comprar esses produtinhos aqui, que eu tava querendo demais. Cada palhetinha dessa de sombra, gente, custou R$9,99, tá bom? Eu paguei, gente, nesse dia lá na Fifi, aquele preço normal, assim, de quando você gasta acima de R$100. É o atacado normal, tá? Não foi aquele atacado mais baratinho do outro vídeo. Se você ainda não viu o outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Porque eu dei uma dica lá pra poder pagar mais barato, de você juntar com alguém na loja, enfim. Dá uma olhadinha lá no outro vídeo, se você ainda não viu, tá? Então é com esse brilho todo que eu me despeço de vocês no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem algum vídeo, tá bom? Que aí eu vou trazendo pra vocês. Vejam também o vídeo da paleta da Pop, se você ainda não viu. O vídeo da outra comprinha, enfim. Vou deixar tudo linkado aí pra vocês, tá? Clique em gostei, que vai me ajudar bastante. Se o YouTube estiver tirando o seu like, deixa um comentário, porque daí vai ajudar bastante a engajar o vídeo, certo? Clique aqui do lado, nessa bolinha, pra se inscrever automaticamente aqui no canal. E aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora aqui comigo. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.